Os vereadores de oposição da cidade de Iporá apontaram vários problemas na atual administração durante sessão ordinária do mês de novembro que aconteceu na semana passada. Apontaram problemas também a um projeto de lei onde o prefeito Danilo Gleick pedia uma suplementação orçamentária de mais de 20%. Reunidos na Câmara Municipal nesta segunda-feira com a imprensa, os vereadores de oposição falaram sobre essas irregularidades apontadas por eles durante as sessões ordinárias. Na verdade, semana passada foi uma semana de intenso debate aqui na Câmara de Vereadores de Iporá e um deles, como você bem disse, foi a suplementação. A suplementação é o remanejamento do recurso do orçamento que o prefeito está autorizado pelo Poder Legislativo a fazer remanejamento. Então nós aqui na Câmara não somos contra a suplementação, tanto é quando o orçamento foi aprovado no ano passado, nós autorizamos o prefeito a fazer remanejamento de 40%. E 40% não é pouca coisa. O orçamento é de 48 milhões. 40% representa 19 milhões que a Câmara já autorizou. Acontece que nós fomos pegos de surpresa, agora em novembro, o prefeito pedindo mais 20% de suplementação. Ou seja, ele utilizou esses 40% e pede mais 20% e o mais agravante, João, ele pede que sejam convalidados os decretos de número 10, que tudo demonstra que ele estourou o orçamento no mês de outubro. No mês de outubro, então, desdemonstra com uma administração com falta de planejamento, gastos excessivos e aí ele pede para a gente convalidar. E ainda mais agravante ainda é que ele manda documentos com duplicidade e nós da Comissão de Finanças e Orçamento, juntamente com os vereadores de oposição, nós pedimos esclarecimento que a prefeitura encaminhasse os documentos corretos para a gente ver qual dos documentos era o correto. E depois de intenso debate, os próprios vereadores da base viram que o prefeito exagerou e fez uma emenda reduzindo de 20% para 10%. E foi aprovada essa emenda e nós continuamos rejeitando essa proposta. Agora, o que nós rejeitamos é a forma como foi feita. E também não compromete os pagamentos essenciais da prefeitura, como o pagamento dos salários, então já estava garantido no orçamento. E também, como foi debatido aqui, e nós vereadores de oposição também apresentamos um outro requerimento, é que o prefeito de Iporá faça a decoração natalina. O ano, o final de ano, o dezembro, então nós queremos uma cidade limpa, com as ilhas todas com as gramas podadas, com o meio fio todo pintado, e o comércio com a iluminação natalina, porque isso é bonito, o comerciante vai vender mais e a população fica muito mais alegre. E também, além disso, outra preocupação nossa em relação à saúde, é que o presidente da Secretaria de Saúde demonstrou que o desejo de fechar as farmácias nos postos de saúde. Então, nós somos contrários a essa proposta, assim como somos contrários ao fechamento dos postos de saúde também na hora do almoço. E para tudo isso, nós, os vereadores de oposição, apresentamos requerimento e foi aprovado por todos os vereadores. Outra questão quanto à saúde, Paulo, é quanto aos postos, as unidades de saúde aqui no município, que há vários anos estão aí em reforma, e essas reformas não saem do papel. A reforma desses postos é o recurso do governo federal através de convênio, e esses recursos já estão na conta da prefeitura já há mais de três anos, e dois anos já parado essas reformas. E são as reformas dos postos do Jardim Marco Íris, do Águas Claras e do Vila Nova. E os recursos vieram, e tudo indica que os recursos já foram utilizados e não foram concluídas essas obras. Então, nós também já protocolamos junto ao Tribunal de Contas dos municípios em Goiânia, e também fizemos protocolos junto ao Ministério Público Federal, que é competência do Ministério Público Federal a fazer as devidas investigações e averiguações do porquê da paralisação das obras. Vocês fizeram esses requerimentos pedindo explicações? Vocês obtiveram esses documentos, essas explicações? Infelizmente, as nossas proposituras aqui na Câmara, os requerimentos que nós fizemos, tanto ao prefeito municipal, tanto aos secretários do prefeito solicitando informações ou solicitando documentos, eles ignoram as nossas solicitações. Isso dificulta o nosso trabalho de fiscalização. Então, em função disso, também fizemos denúncias no Ministério Público, foram várias denúncias no Ministério Público, aproximadamente 20 denúncias, denunciando também esse descaso e o não atendimento das nossas solicitações. A saúde pública do município de Iporá está passando, talvez, pela sua pior fase na história. Hoje, nós temos falta de remédios, hoje são utilizados remédios vencidos no hospital municipal, hoje nós temos postos de saúde que estão fechados há mais de um ano, hoje nós temos falta de médico, podendo destacar aqui a falta do médico ortopedista. Se um cidadão Iporáense quebrar um dedo, ele precisa ser transferido para Goiânia, porque não temos ninguém em Iporá para atender esse cidadão. E isso tem nos deixado muito preocupados. E como bem disse o vereador Paulo Alves, a maior dificuldade que encontramos nós, como fiscais do Poder Executivo, é na solicitação de informações. Grande parte das nossas denúncias são relacionadas a documentos que nós solicitamos junto ao Poder Executivo para que dúvidas fossem esclarecidas. Só com um exemplo. Veio um dinheiro, veio um recurso federal para que fosse equipado o UPA. O UPA não foi equipado. Solicitamos junto ao Poder Executivo o extrato da conta em que esse recurso foi depositado. Nós não tivemos acesso a esse extrato. Dessa forma, fica praticamente impossível detectarmos o que está realmente acontecendo. Outro exemplo do cerceamento da nossa atividade de legislador. Nós recebemos uma denúncia da utilização de remédios vencidos no Hospital Municipal. Em loco, vereadores, vereador Rodrigo, vereador Paulo, nós fomos no Hospital Municipal e representando os vereadores de oposição e, na realidade, representando toda a casa e nós fomos impedidos de entrar no depósito onde fica armazenado os remédios. Dessa forma, sendo cerceado o nosso dever de fiscalizar. Outro exemplo, vereador Gumercino Francisco Fio, em busca de documentos, já que o Poder Executivo não envia os documentos solicitados por nós, foi no controle interno da Prefeitura, onde foi impedido a sua entrada e permanência. Então, essa é uma grande preocupação que temos, porque nós estamos percebendo que muita coisa está acontecendo e nós não podemos estar constatando a realidade dos fatos, o que nos deixa cada dia mais preocupados com a situação de Porá. A gente lida de perto com os problemas da população mais carente, da população que mais precisa de um tratamento ou de um atendimento no Hospital Municipal ou nos postos de saúde. Haja visto que já tem quase dois anos que a gente está aí tentando, esperando que esses postos terminem essa reforma e até agora não terminou. E nós temos um problema gravíssimo, porque nós temos atendimentos no Hospital Municipal que não estão sendo feitos. Um exemplo são as biópsias. João, as biópsias é coisa grave. A gente está mexendo com pessoas que talvez venham a ter câncer. E câncer tem cura, mas se for tratado há tempo. Então, quando a gente deixa a biópsia lá guardada sem fazer o exame para comprovar se é realmente um tumor cancerígeno ou não, aquela pessoa está perdendo tempo. Ele está perdendo um espaço que ele podia ganhar fazendo um tratamento. Você tem uma pessoa na sua família que passa por isso e você sabe que isso é urgente. Se deixar passar 10 dias, 15 dias, talvez essa pessoa possa até deixar de ter a cura. E nós estamos mexendo com pessoas, gente. Então, quando se diz saúde, é urgente. Não podemos brincar. É muito sério. Nós vamos para a educação, João. O ano passado, a gente fez um levantamento. Ficavam mais ou menos 400 crianças fora da creche. Esse ano teve pessoas que pousaram na porta das creches para ver se conseguiam uma vaga e não conseguiam. Então, continua da mesma forma que começaram, que a gente deixou passar para ver se eles conseguiam administrar, se eles conseguiam realmente fazer uma boa administração. O laboratório do Hospital Municipal fechou. Está praticamente fazendo tudo em laboratório particular. Porque acham que é melhor privatizar o trabalho que já tem, que tem os profissionais lá à disposição, para fazer em laboratórios particular. Então, isso deixa a gente muito preocupado. Isso deixa a gente incomodado com essa administração que não sabe o rumo que tem. Na verdade, olha só para você ver. Se a pessoa hoje quiser fazer uma doação de sangue, não vai ter uma pessoa lá para fazer essa coleta. Porque não estão preparados, não deixou pessoas disponíveis para isso. Então, nós temos profissionais que fazem isso e com muita habilidade. Mas aí falta a gestão, saber trabalhar isso. Falta a gestão, pôr isso em prática. Porque profissionais, gente, em Porá tem. E um profissional é muito bom. Mas a gente tem que começar a fazer isso de forma correta. Nós votamos o requerimento que todos os três vereadores aprovou, para que se cumpra essa lei, dando incentivo a todos aqueles que preparam para um momento festivo, Natal. Mas nós estamos preocupados mais do que isso. Nós estamos preocupados com a administração. Por trás de não fazer, o que está acontecendo? Cidade suja, cheia de buracos, não tem iluminação. Falando na iluminação, vale ressaltar que está cobrando taxa de iluminação pública 100%. Se você ainda não percebeu, pega seu talão de energia que você vai lá, que subiu a taxa de iluminação pública sem essa casa aprovar, sem os vereadores saberem, pegaram de surpresa. Não trouxeram nem para um debate. Nós estamos contrariados concernente às falas que vem dizendo que às vezes nós não estamos querendo o bem da cidade. Muito pelo contrário. Nós precisamos que a cidade esteja bem organizada, bem pensada. Fala-se em reforma administrativa. Vai ser a primeira vez que eu vou ver uma reforma administrativa. Começou e não vai dar conta de terminar com o pessoal que aí está. Não tem secretário de promoção social, não tem secretaria de agricultura, não tem secretaria da cultura, que foi muito propagado. Não fizeram o telesférico, não estão fazendo uma obra por mês, como foi prometido. Falaram que ia fazer 40 anos em quatro. Do que se vê? Onde estão as indústrias que se prometeram? Então a cidade está entrando num caos. Tem uma dificuldade financeira que o prefeito não assumiu. E nós vimos aí, pelo pouco que nós temos de documentação, mas nós vimos aí que está entrando para um colapso. E é sobre isso que nós estamos preocupados e viemos avisar a população. Nós estamos indo de mal a pior. O lixo na porta da sua casa, como é que está? A dengue começou a aparecer? A cidade está esburacada? A porta sua está iluminada? A saúde vai bem? Você tem remédio à sua disposição? Há um médico para te atender? Então essas questões são as questões que nós estamos tratando. Não estamos fazendo oposição raivosa. Já passaram dois anos. O que tinha de aprender, já aprendeu. O que tinha de ter paciência, nós já tivemos. E agora nós queremos mostrar para a população que a gestão não é pensativa. Ela apenas vive. Eu peço ao prefeito que ele para de esconder por trás de algumas administrações do passado. Aqui eu digo a administração do Sr. Antônio, a do Coutinho, que já faz cinco anos que faleceu. 14 anos que não faz parte mais do quadro da prefeitura, não é mais prefeito. Do doutor Marque, o qual eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com o doutor Marque, enquanto prefeito, com o Sr. Antônio, pessoas que são honestas, pessoas que, sem dúvida nenhuma, trabalhavam muito em cima da transparência. Na realidade, na oportunidade, o vereador Elione era vice do doutor Marque, então a gente não precisava de ir na rádio, não precisava ir no Ministério Público. Era tudo muito transparente. E hoje eu vejo o prefeito, tudo que vai fazer é porque eu fui prefeito e tal, da época e tal. Então, peço para o prefeito que saia de trás das gestões passadas e que faça, que de agora para frente, faça um trabalho, acima de tudo, transparente. Sendo assim, ele pode até ter o apoio dos vereadores de oposição, sem dúvida alguma. Nossa equipe de reportagem tentou falar com o prefeito Danilo Gleick, mas não conseguiu. Segundo a assessoria do prefeito, ele estava em reunião com o secretariado e que vai falar a nossa reportagem posteriormente.